O micro-ônibus da Guarda Municipal foi atingido com vários tiros na madrugada deste sábado na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Segundo os guardas que faziam a ronda, três carros se aproximaram do local quando 12 homens saíram dos veículos e efetuaram os disparos. Ninguém se feriu e o caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. E também na madrugada deste sábado, quatro homens invadiram o Distrito de Saúde Oeste e atearam fogo em carros do órgão. Os detalhes com a repórter Tatiana Sobreira. O incêndio aconteceu aqui, no Disa Oeste, Distrito de Saúde do bairro Santos Dumont. Segundo informações aí do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados às cinco da manhã e quando chegaram aqui ao local, ainda encontraram três carros em chamas, totalmente destruídos. E um quarto parcialmente destruído. Segundo informação do próprio Tenente Coronel da Casa Militar, Tenente Fernando, o caso tem características de incêndio criminoso. E na realidade a gente está vendo o link, né? Como é que é isso? Por quê? Qual foi a razão desses carros apenas, né? Como a gente não tem uma informação precisa, não foi visto ninguém, não sabia quantas pessoas eram, se foi uma pessoa só, então não tem muito o que afirmar agora nesse momento. O que vai elucidar bastante as informações são as filmagens que a empresa já já vai dar um retorno acerca do fato. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil. Tatiana Sobreira, para o Jornal em Tempo. Vamos agora até Parintins, saber como está a preparação para o dia de finado. O Estadeu de Souza traz as informações. Amaral, nós estamos aqui no cemitério São José Operário, atrás da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no centro de Parintins, onde você confere nas imagens do cinegrafista Lucas Paulino. As pessoas estão trabalhando, preparando a sepultura dos seus entes queridos para este momento muito especial, que é o dia de finados, que acontece neste domingo, neste dia 2 de novembro. Nós vamos conversar agora com o administrador do Campo Santo, João Arcângelo, que nos dá mais informações acerca desses preparativos, inclusive informando o horário da celebração litúrgica que acontece aqui no cemitério São José, na Capela da Ressurreição. A expectativa é que venha entre 15 e 20 mil pessoas aqui, né? E os nossos trabalhos nós estamos terminando de concluir hoje à tarde, de limpeza na parte de trás do cemitério. Já foi jogada quase 20 carradas de areia aqui, já. E a missa também, amanhã às 6 horas, né? E a nossa expectativa é que amanhã nós temos água potável para as pessoas que virem para o cemitério, né? Amaral, aqui em frente ao cemitério São José, há uma grande movimentação das pessoas que vendem velas, que comercializam também guirlandas para as sepulturas. Amanhã, como eu disse, a partir das 6 horas da manhã, acontece aqui no cemitério, uma celebração litúrgica presidida aqui pelo Parco da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Pois é, e aqui na capital, o sábado foi de movimento intenso de visitantes que decidiram antecipar as homenagens de finados. O dia de véspera parecia feriado. Hoje já está sem avaliar domingo. Melhor mesmo é antecipar a visita. O senhor veio visitar quem? Eu vim visitar meus filhos que estão aí. Meu filho, neto, pai, mãe, tudo que está aí, né? Então, é o dia para a gente vir fazer o amor a eles, né? No entorno do maior cemitério de Manaus, no Tarumã, trânsito intenso, congestionamento e reclamação. Quem pensou que antecipar a visita facilitaria, acabou surpreendido. A pouca oferta de ônibus deixou as paradas lotadas. 450 disse que acabou, agora outra rota, ninguém sabe, olha como está. Hoje já está dessa ideia amanhã. Já dá mais opção de ônibus aí, ó. Bom mesmo para os vendedores. A Vanessa investiu 600 reais e deve tirar duas vezes mais com a venda de flores. E olha que o dia de finados ainda nem chegou. É, como se fosse de amanhã, vai estar bombando. Gente, 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 é assim. A visita antecipada trouxe o colorido dos arranjos ao cemitério. O momento de lembrar de quem já se foi também é para ornamentar as sepulturas. No São João Batista, um dos mais antigos da capital, onde estão enterradas personalidades da história do Amazonas, o movimento foi menor. Gariz ainda davam os últimos retoques na limpeza. Vendedores de flores e velas aguardam o aumento das vendas amanhã. A Avenida Maceió deve ser interditada para garantir a segurança de quem pretende homenagear com muita saudade aqueles que já não estão mais aqui. Muito bem, é para lá que a gente vai ao vivo para o cemitério São João Batista, onde está o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Boa tarde para você. Como é que estão as programações especiais de missas para serem realizadas agora, neste dia 2, dia de finados? Olá, Amaral. Olá para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, isso mesmo, Amaral. Amanhã serão celebradas diversas missas aqui nas zonas da capital. Às 8 horas da manhã, no centro da cidade, na paróquia São José Operário, será realizada uma. Mais tarde, às 10 horas, outra missa será celebrada no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Mais tarde, às 6 horas, uma missa já tradicional campal do dia dos finados será celebrada aqui em frente ao cemitério São João Batista. A missa será celebrada pelo acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Olha, haverá missa também na zona oeste aqui da capital, mais precisamente na paróquia de São Raimundo, às 6 horas da tarde, o mesmo horário da missa campal aqui no cemitério. Lá, quem será, quem irá celebrar a missa será o padre Alcione Queiroz. Na zona centro-oeste também, mais precisamente no cemitério Parque Tarumã, serão celebradas duas missas, uma às 10 horas da manhã e a outra às 5 horas da tarde. Olha, a movimentação nos cemitérios aqui da capital foi bastante intensa hoje e a expectativa de visitantes entre os dias de hoje e amanhã é de 600 mil pessoas. Amaral, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Fred Rocha, falando ao vivo do cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital. Veja daqui a pouco o judoca amazonense em busca de vaga nas Olimpíadas de 2016 e mais a vazante do Rio Negro. Muda o cenário na orla de Manaus. Música 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 Música